Me conhece das cabeças aos pés, sabe me prender e me deixar assim Mas não sempre estou aqui para me perder, sabe onde está o ponto fraco em mim Onde estamos longe um do outro assim, falta de um pedaço do meu coração Porque se respirar seu alho não existo, além dos limites da minha razão Somos assim, no só coração, duas anjeiras que se amam Vem cruzou pro outro por emoção, que Deus criou, que Deus criou Somos assim, amor e paixão, duas metades que se completam Os nossos desejos se chamam e se atraem pela forção Você me conhece das cabeças aos pés, sabe me prender e me deixar assim Mas não sempre estou aqui para me prender, sabe onde está o ponto fraco em mim Quando estamos longe um do outro assim, falta de um pedaço do meu coração Porque se respirar seu alho não existo, vai além dos limites da minha razão Somos assim, no só coração, duas anjeiras que se amam Vem cruzou pro outro por emoção, que Deus criou, que Deus criou Somos assim, amor e paixão, duas metades que se completam Os nossos desejos se chamam e se atraem pela forção Coração, duas metades que se chamam e se atraem pela forção Aplausos 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 Aplausos